Beleza, aqui é o Patof, seja muito bem-vindos a mais um vídeo de Rainbow Six Siege Eu já comecei esse vídeo seis vezes, já não sei mais o que falar Enfim, tamo no mapa favela, tamo de Ashe, tamo no bootcamp na gringa Tamo jogando aqui com os Americans, tem um chinês aí Tem aliás, acho que dois, porque tem uns caras com latência muito alto Só eu tô com latência baixo Porra, mas que é esse mod de oriental, tá fazendo oriental, europeu Sei lá que porra que é essa que tão fazendo aqui no servidor dos americanos, carai Eu venho até os Estados Unidos pra bater nos gringos sem lag E aí os gringos com lag vêm jogar com os americanos Aí vocês querem me fuder, né mano? Caralho, perto que vocês já sabem, né? Nego atira do seu lado, tira pegando a sua cara Isso que é uma merda, isso que é uma merda O compensation do lag aqui é muito ruim, né? Oi, marquei você, vambora Beleza, tem uma caveirinha ali Vamos aproveitar então o lag dos caras e vamos tentar comer eles na velocidade, né? Eita porra, peraí que isso aqui pode ser muito perigoso Ou não Faz aí um puta buraco então, termite Caralho, a gente já tá escudindo a porra toda aqui, véi Escutiu, vai, 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 escudiu, escudiu, escudiu Tá tudo aberto, mano Tá tudo aberto, não tem ninguém, ué Dá pra entrar e plantar essa porra Beleza, deu pra entubar aquela de tiro Ai, 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 ai Puta, filha da puta, mano Eu não vi esse cara, véi Ele chegou muito rápido ali Ele botou a cara muito rapidinho Mas o meu time já comeu o time dos caras inteiro, véi Dei muita cara, enrolei, né? Enrolei, enrolei pra caramba Vambora, vamos ver o que tá acontecendo aqui Eu vou seguir o Simon D, que é o chinês Pois é, pior que eu acho que ele é chinês mesmo, gente Vamos acompanhar o cara, vou ver o que vai acontecer Opa, tem alguém trocando tiro, não? Não, liguei Tachanka Entenderam? Tachanka Eu doitei de nada Eu só sei que o cara morreu Olha o Simon Simon um pouquinho bugado Pouquinho, pouquinho Ih, rapaz, agora fodei, hein, Simon É você e os caras que também estão com uma conexão deliciosa lá Só os internet à base de... Hum, esses caras escutarem, fodeu Não escutaram Eu sou mais o meu coreano do que o dos caras Fodeu Ih, agora O cara vai ter que correr Vai ter que ir lá destruir o... Ih, vai dar tempo Tranquilo Cara Ai, se fodeu Ele se fodeu muito Ele se fodeu muito Muito Essa foi boa Caralho, eu acho que esse Simon tá com a porra do hack ligado Inclusive, olha aquele tiro ali, velho Tá maluco Não é um baro não, porra Vamos lá Vamos de... É foda, né Eu queria jogar de caveirinha Mas vai que nego tá de hack mesmo Eu acho que o tal do Simon tá, viu mano Porque ele tirou... Ou foi muita sorte mesmo Cês viram, né Ou sou eu que sou... Ah, não tô chorando porque não me matou Caguei Ainda mais se tiver de hack, é melhor que seja no meu time, né Tô eu em segundo E o Simon em primeiro Eu tô em segundo só por causa do meu lá, tem que ser pelo jeito, né De resto, eu não tenho porra nenhuma Vamos embora Vamos caprichar e fazer uma boa rodada contra esses gringos aqui Que os bichos são pregos pra cara Dá pra gente levar uma aqui Vamos lá Ah, meu deus Olha, lembrando Estou aqui em Los Angeles gravando pra vocês, né Por isso meu látice tá sempre pequenininho Jogando servidor americano E aí eu conto com o apoio de vocês, né Bonitinhos Porque assim, não é nada fácil trazer o setup Não é nada fácil trazer conteúdo Eu sei que vocês gostam Eu também curto muito, né Então a parte boa de ter um setup móvel É que realmente, mesmo quando eu viajo Eu não sinto falta de jogar videogame Então eu tô muito feliz em ter esse setup móvel Mas é muito difícil, né Então, querido Cê pode deixar o seu joinha Dá uma ajuda pra Tifinha aí Que eu mereço, né Tô aí como Virando noites aqui Pra trazer conteúdo pra vocês Vou só mandar um aramão aqui Tô com um pouco de medo desses caras, mano Tem que jogar bem Esses gringos Porque o mundo é só um foda Bora, beleza Muito ponto merda pra defender, hein Será que eu consigo ficar meio por fora assim, ó aí É ponto munição Jammer pronto Jammer preparado Jammer preparado Repondo carregadores Caralho, o tio tá comendo aqui, mano Porra, nem sei o que aconteceu aqui, time Mas deu certo Caralho, velho Mano, eu não entendi nada Eu não entendi nada Eu ainda tentei sair ali pra pegar um Vocês viram? Mas eu não consegui enxergar ninguém Olha isso Caralho, o time tem uma movimentação maluca, né, velho? Vocês viram que as coisas não fazem muito sentido Eu sei que a vitória aparece uma hora É a segunda vitória que simplesmente apareceu Nada tá fazendo sentido aqui Mas vambora, vamos aproveitar Vou jogar de Ashe mais uma E olha, caralho, eu fiz uma aqui Não, eu sou esse aqui Eu fiz duas kills Esse cara tá na minha frente Nada tá fazendo sentido Ah, legal, achei um time de gringo bom, velho Pior que tem um Uma porra de um clã do outro lado SNK, olha Será que esse cara é do SNK mesmo? Será? Não, não parece não É, não parece mesmo não Caralho, eu queria muito ver Como é que vai ser o Mundial de Rainbow Six Eu honestamente acho que o Brasil Vai mandar muito bem nessa bagaça Acho que a gente tem muito potencial, sabia? Eu não sei porquê Mas eu tenho essa impressão Vamos ver, vamos ficar Eu tenho ansioso pra ver o competitivo rolando O Global Rainbow Six Champions Imagina que foda Caralho, vamos aí, Ubisoft Estamos todos nas expectativas aqui Pra rolar Bom, vamos meter o dronezinho aqui por cima Tentar localizar o ponto Não precisa ser um mundo importante, né O meu time tá comendo todos Tá, andar de baixo Hum, aquele andar de baixinho ali É aquele que dá pra pegar pela Quaseira de futebol, né não? Não Ou é? Cadê o ruim desse drone aqui? Vambora Ah, droga, perdi o drone Ganhei uns pontinhos Só pra garantir ali minha colocação Tá, aquele... Olha, mano A galera drona muito direitinho Os caras são muito bons, velho Caralho, achou uns gringos bom de bala aqui, cuzão Vambora Vá até lá e desative-a Tá, é andar do meio? É andar do meio Não sei que fosse andar de baixo Seu seguinte, ó Ih, eu fui avistado Vou até sair daqui Ah, é andar do caveirão? Não, também não é do caveirão, não Puta que pariu É ali, ó Recarregando munição Tirar a cara que eu não tô fingindo que eu não tiro dali, não A cara acabou, velho Desativador pronto e ativado Adiante Ih, Claymore já era Eu diria que ele vai vir daqui, ó Acabou, queridos Acabou e não deu nem graça Good game Foi muito easy Os caras jogam demais, velho Olha isso O que aconteceu? Essa pessoa foi tão rápida Eu peguei umzinho que joga bem Tá aí, ó Umzinho que joga bem Vamos ver o melhor da partida aqui O tal do Entoma Ah, ué, nada demais Acho que é uns chinês mesmo Porque eles digitam antes de não ver os caracteres Bizarro Foi bizarro Tá estranhando Mas enfim Deixa o seu joinha aí se você gostou Não esquece de favoritar Se inscrever no canal É, fui mal Gente, que loucura Beijinho Até a próxima Fui Tchau Tchau Tchau